E aí clã Sheldon aqui de novo, hoje a gente tá voltando com Life is Strange, vai ser o nosso último episódio da série, a gente tá fazendo o capítulo 1, que está gratuito no Steam, vocês se interessarem o link está na descrição, vamos aí continuar, a gente tá chegando no quarto aí da nossa melhor amiga de todo mundo, com a qual a gente ficou anos sem falar, porque, sei lá, porque, segurança? Mas a gente já viu tudo isso no episódio passado, no final do episódio passado, o leão da Proherd não aprova a atitude da seguria, mas beleza, acho que a gente tem que olhar algumas coisas Mas eu acho que o ponto aqui é ir no som e ligar, olhar Falei, recorde de tomada, ligar A gente já chega na casa da amiga, revirando a casa inteira Super legal Acordando é uma zona Opa, achamos um disco com o MP3 Vamos trocar uma ideia com a nossa amiguinha Ai, a menina, a menina, a menina da... que tá desaparecida em todos os cartazes, em todos os lados, ela... A gente já tá questionando, tentando descobrir o que aconteceu com a menina desaparecida A conversa ficou muito séria, vamos ouvir uma musiquinha pra ver se... Vamos dar uma animada no ambiente, que ela ali tá... Tá quase pulando da janela Tá louco, ainda coloca a música de fossa, você não tá ajudando ninguém Ok Beleza Vamos lá procurar as ferramentas, pra consertar a nossa câmera Botão esquerdo pra descer as escadas Não sei que esquerda e direita, é brincadeira né Beleza Legal Legal A casa dela Apesar de ela falar que é um lixo Tem que ser bem organizada Ó, nós vamos dar uma olhada ali Vamos ligar a máquina pra ver se a chacoaia e a caixa derruba o resto Vamos lá, vamos lá, vamos lá, oh Assim, não pode alcançar, só baixar Sentar de novo com o auxílio de um papelão Vamos ligar a máquina, né Caso ela não pegar fogo Eu gostei bastante do... O quão bem ambientado o negócio é, sabe? Olha só Você tem uma sensação... Assim, é bem feita, muito bem feita Vamos voltar pro quarto da... Goria Mostrar... Beleza Vou tentar arrumar a câmera agora Ela se quebrou no conflito do episódio anterior Parece que ela não sabe como funciona uma chave de fenda Eu não posso arrumar essa coisa São essas suas novas fotos? Sim Eu apenas levá-las hoje Deixa eu ver Espera Espera Eu já vi isso antes Uh... Não, cara Quando você pegou isso? Você levou essa foto, você prat? Na cama hoje Você colocou o alarme Isso é por isso que Nathan rachou depois de você Isso totalmente faz sentido Você salvou minha vida Agora me diga a verdade, Max Ahm... Estava lá Estava escondendo no lado Caramba! Você é um ninja Um ninja teria cortado a cabeça de Nathan Eu apenas fiz uma foto de foda Isso é tão maluco Oh, sim Eu quase me amei quando vi a arma Então, você me conhecia? Eu não sei Eu sei que eu vejo muito diferente Eu também estava com medo Eu também Eu também não conseguia ver Eu não te culpo, Max Como você disse Foi esse tipo de dia Então, você deve ter ouvido a nossa conversa Eu não tenho uma conversa séria Eu não tenho uma conversa séria sobre o que eles têm feito Claro que você pode Meu pai estaria assustado se eu não usei E agora eu sei que vai ser usado E eu vou pegar essa foto como símbolo da nossa reunião Legal? Sim, claro que é legal Obrigada Obrigada Essa câmera é tão bonita Agora que nós temos essa maluco Eu me sinto como estaguardando Vamos derrubar esse lugar Você é louco Sim, sim Eu estou maluco no cérebro Vamos dançar Mas é assim que funciona Pra você ficar se mexendo Não tem como tirar foto Vamos tirar uma foto Não importa Vamos tentar Vixe, chegou o padrasto dela A gente já fez um barulhão Vamos voltar no tempo e tentar não quebrar de tudo Não estou escondendo, soldado Chloe Abre a porta Soldado O cara deve ser militar Eu estou te dando exatamente 3 segundos Caramba O que está acontecendo aqui? Jesus, eu estou apenas tentando usar a roupa Isso é um perigo Sim, o combate vai fazer isso para você É, não é? Não tenho dificuldade de reconhecer as pessoas Uma das minhas armas é... Hum... Vamos ficar escondida, vai Deixa ela lidar O louco Que tenso, hein? Tenso Violência doméstica O que mais? Bem-vindo ao real Step Douches de Arcadia Bay Eu me desculpe Por quê? Ele seria um grande diabo se você te atingiu aqui Isso é difícil acreditar De qualquer forma, vamos tirar da janela Há um lugar legal que podemos ir para esta caixa David era um maldito para Chloe A estação A estação A estação terá consequências O que? Botão esquerdo para sair do quarto, Chloe A gente vai sair pela janela? É isso mesmo? De volta ao farol Tem um avião ali no fundo? É isso mesmo? Não, não São só partículas Bonito, hein? Bom O cenário é bonito Mas esse servinho aí Essa corridinha ridícula dela Não tem jeito A gente tem que ir Olha que bonito A gente tem que ir Olha que bonita Entendeu? Se todo mundo tivesse uma paisagem dessa Se bem que eles tem cada problema aqui ó É melhor ficar sem paisagem Situe se você quiser Tinha que a gente falasse, vamos chamar a polícia, ela falou assim, vamos, e tá tudo certo, né? A gente sabe que não é assim, então tem que escolher outra tentativa Ele está muito próximo desse precipício Cara, o frame rate caiu pra caramba agora O louco É que a gente volta pro começo? Por que isso está acontecendo comigo? Por que eu estou aqui de novo? Que louco Nossa! Nossa! Baita de uma pedra Morremos? Nossos poderes estão melhorando, hein? Agora a gente consegue voltar no tempo sem se movimentar Eu nunca vi um trem como esse em Oregon Oh meu Deus! O tornado está voltado! Nossa! O barco Vamos dar uma olhada aqui nesse jornal O tornado puxou a metade do mar ali Vixi Oh meu Deus, isso é verdade, isso é verdade Oh meu Deus, isso assustou Max, o que está acontecendo? Estou totalmente escutada Eu não escutada, eu tive outra visão A cidade vai sair por um tornado O Oregon recebe cerca de 5 tornadoes todos os 20 anos Não, não, eu o vi Eu realmente poderia sentir a eletricidade no ar É, a Neve fez ela acreditar, né? Mas imagina, sua colega volta depois de muitos anos Você conta todos os problemas da sua vida pra ela E ela fala assim pra você Tem uns superpoderes? É isso aí pessoal A gente vai encerrando aí a gameplay do primeiro capítulo de Life is Strange Sensacional pra você que gosta de histórias É um excelente título aí pra tentar Então fica assim Vocês gostaram? Deixa o like aí Se inscreva no canal Dá uma olhadinha nos nossos vídeos A gente fez uma playlist curtinha aí Com o primeiro capítulo de Life is Strange A gente deu uma ruchada aqui no final Mas não tem problema Deixa um comentário aí pra gente O que vocês acharam, o que vocês não acharam E fica assim Até o próximo vídeo Viva a amizade Tchau Tchau